Deixa eu dizer uma coisa, tratei do assunto ontem, vou tratar hoje, ah, mas agora virou ideia fixa? Não, não virou ideia fixa, é que eu sou uma pessoa preocupada com a civilização, né? Eu estou entre aqueles que acreditam que as pessoas podem aprender coisas, né? Eu estou entre aqueles que acreditam que nós não temos, Mayara, grosserias inatas. Sim. É claro que o homem deixado à natureza, olha o bene, vira, volta para o estado da natureza, como diria Thomas Hobbes. Ah, sim. Momento cultural. A teoria política que trata deste assunto, né? Então o homem pode ser deixado ao estado da natureza. E aí ele precisa de um leviatã, aí ele precisa de um estado ditatorial, autoritário e de instrumentos de coerção, os mais violentos, para colocá-los nos eixos. Mas você pode escolher um outro caminho, você pode escolher John Locke, você pode escolher o pacto social, você pode escolher combinar com as outras pessoas quais são as regras da convivência. E se você individualmente gosta delas ou não, é um problema de somenos. O importante é que você cumpra aquilo que foi combinado. A democracia se insere nesta segunda corrente de pensamento. Daí que o Churchill tenha chamado de o pior, de o melhor dos piores sistemas. É o melhor dos piores. Quer dizer, todo sistema de coerção, de algum modo, e de pactuação, ele é ruim porque ele nos limita. Ele diz, não, isso você não pode fazer. Dos sistemas que nos limitam, qual é o menos mal? É a democracia. E nós podemos nos educar na cultura democrática. Você aprende que determinadas coisas não podem ser feitas, ainda que você tenha vontade de fazer. Isso é o pacto civilizatório. Não é? E evidentemente há que se ter o bom senso, as devidas mediações, para que haja o espaço da individualidade criativa e ao mesmo tempo da convivência associativa. Não é tão difícil de entender isso. Eu falo essas coisas porque agora começou a aparecer, e é curioso, que são justamente as correntes identificadas à direita, e eu insisto, essa direita que fala isso não é a direita liberal, essa é a direita fascistóide. Que agora começaram a condescender com os coitadinhos que fizeram aquelas coisas na Rússia sem querer. Oh, não vamos sair também perseguindo? Não, eu não quero perseguir ninguém. Só é preciso que fique claro que esse tipo de comportamento é inaceitável. Qual é a dificuldade de entender isso? E que não podem ser tomadas aquelas manifestações como simples deslizes. Oh, não, eles não tiveram a intenção. Primeiro que a intenção não faz o ato criminoso. Necessariamente. Em todas as democracias do mundo, ninguém pode alegar ignorância da lei para caracterizar crime ou não. Ah, eu matei, mas eu não sabia que matar era proibido. Proibido, matar era crime. É crime, mesmo que você não soubesse. A hora de dosar a pena, pode-se até levar em consideração as circunstâncias objetivas de quem cometeu o ato criminoso. Sabia, não sabia, tinha consciência, não tinha, foi enredado, não foi. Há circunstâncias atenuantes ou não há. Mas crime continua a ser. Não obstante, essa gente sabia que estava fazendo algo errado. Sabia que estava fazendo algo impróprio. Aliás, eles só o fizeram porque era errado e porque era impróprio. Senão, não estariam filmando. Ou alguém filma, as pessoas vão falar, vou jantar, vou filmar. Tudo bem que tem gente louca no Instagram que faz isso. Agora eu comi pipoca, agora eu chupei sorvete. Oi, gente, tive um pensamento. Oi, fiquei com vontade de soltar um pum. Aí vai lá e fica apontando isso no Instagram. Que é gente doida, gente louca. Mas, no geral, você não filma atos do cotidiano. Você não filma aquilo que você considera corriqueiro. Você não filma aquilo que você considera fazer parte da vida. Você filma o excepcional. Mas, e quem está filmando, está filmando para quê? Para manter só para si e para o grupo ou está filmando para o mundo? Se está filmando para o mundo, está arcando com as consequências. E com a reação das pessoas. Não se trata, gente, de evocar a polícia do politicamente correto. Essa turma que fica policiando linguagem, que acha que tudo criminaliza a linguagem. Não, não é isso. É outra coisa. Insisto, é pacto civilizacional. Como é que nós vamos conviver? Se não a gente caia naquela de um certo candidato que disse que, no tempo dele, a pretexto combateu politicamente correto, quando o gordinho era gozado na escola, era sacaneado, era vítima de bullying, o gordinho saía na porrada. Hoje, diz ele, o gordinho virou mariquinha. Ele acha que haver na escola uma preocupação com o bullying, que coibir o bullying é coisa de mariquinha. Então, em vez de ele educar as pessoas para conviver com o diferente, com o diferente do quê? Com o diferente de si mesmo. Aliás, a cultura só existe porque você convive com a diferença. A civilização só existe na diferença. Ou cada homem se bastaria. Então, em vez de a escola, de o espaço público, ser o espaço da convivência e do congraçamento, e é claro que sempre haverá limites, porque você também, em nome do exercício da sua vontade, da sua individualidade, você não pode ir lá e tolher as liberdades básicas do outro, mas isso a sociedade consegue equilibrar direitinho? Então, em vez dessa tolerância, você faz a apologia da intolerância. Da intolerância e, por consequência, do mais forte. Então, se você pode e tem condições físicas, de lá dá uma porrada em quem enche o seu saco, ótimo. Mas e se você não pode? E aí, como é que fica? Ou então, se a pessoa é discriminada porque usa óculos, ela que descubra algum outro talento para poder aparecer. Ah, quer dizer que eu, porque usava óculos... Não estou falando do meu caso, porque eu nunca tive problema com isso. Eu, porque usava óculos, eu tinha que ser inteligente para poder ser aceito. Agora, quem enxergava bem poderia ser estúpido. É isso. É? O sujeito, porque é negro, vai ter que demonstrar um talento especial ou no esporte, ou ser um gênio da matemática, ou ser alguma coisa realmente especial, porque, ah, olha, ele é negro, mas ele superou esta condição, olha o Benning. E olha, é um grande esportista, é um grande matemático. Então, sendo negro, para ser aceito, precisa ser alguma coisa. Já o branco não precisa ser nada. Pode ser um idiota mesmo, porque ele já tem a condição de branco, ele já é aceito. É preciso tomar cuidado com esses mecanismos traiçoeiros de pensamento. Que são, insisto, o oposto da sociedade liberal. O oposto daquilo que eu entendo por direita liberal. Que é o respeito ao indivíduo. Indivíduo que foi desrespeitado em todos esses casos de que estamos falando. Em nome de uma suposta cultura da galhofa, que seria um pouco a nossa praia, essa coisa bem brasileira. Não, essa cultura, essa cultura brasileira que querem falar, isso nem é cultura, é uma deformação que não serve para nada. Só serve para nos ridicularizar lá fora. Ou alguém viu, ou, 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 vem cá, por um acaso isso é uma constante? Isso está em todos os lugares? Você tem exemplos, a mancheia de outros povos fazendo a mesma coisa na Rússia? Por acaso nós vimos franceses, alemães, ingleses, pedindo para que as russas repetissem palavras de baixo calão referindo-se à própria genitália? E nós vimos esses filmes feitos por essas pessoas e espalhados mundo afora? Oh, mas agora as pessoas estão sendo demitidas, estão... Que eu saiba, demitido até agora, foi um rapaz que trabalhava numa empresa aérea que lida com o público. Sim, é preciso educar as crianças na tolerância? É preciso educar as crianças para conviver com a divergência? É preciso educar as crianças para conviver com o diferente? Isso não nos impede de ter um padrão. O padrão existe. Aliás, eu vou falar daqui a pouco, quem queria acabar com o padrão brasileiro é um dos heróis da extrema-direita, o Fachin, né? Quer acabar com a família brasileira como ela existe. Nós vamos falar daqui a pouco, né? Não, o padrão existe. O padrão existe e é bom que exista. É bom que exista porque é bom que você tenha referenciais. Agora, nós temos de aprender a conviver com aquilo que não é a gente. porque isso faz bem para a cultura, não faz mal. A ideia de que o outro nos conspurca, a ideia de que o outro nos rebaixa, de que o diferente diminui a nossa qualidade, é uma ideia essencialmente fascistóide. parente, aliás, daquelas ideias do século retrasado, segundo as quais a miscigenação implicava o rebaixamento da qualidade da população. Não. Não, eu penso o contrário. Eu penso que a diversidade faz bem. Aliás, os Estados Unidos tiveram um presidente irlandês, praticamente. Kennedy. e tiveram um presidente quase senegalês, Obama. E agora tem um presidente quase extraterrestre. O Donald Trump vindo de algum planeta descerebrado. Aliás, teve que voltar atrás na ideia de imigração. Os idiotas aqui no Brasil que aplaudiram, agora vai lá brigar com o Donald Trump. Eu acho engraçado isso. Né? Eu dei pau na proposta do Trump. Apanhei aqui da extrema-direita brasileira que gente que não sabe fazer o ó com o copo. No meu interior, não é o copo que a gente fala, não. Não sabe fazer o ó com... Né? Fica berrando aí, às vezes. teve que voltar atrás. Vai lá brigar com ele agora. Fala, nossa, Trump, a sua lei era tão boa. Viram? O Trump acabou seguindo o meu conselho. Eu tô fazendo uma piada. Ha, ha, ha. Não tenho... Olha, eu não quero perseguir ninguém, não acho que ninguém tem que ser mártir, não acho que ninguém tem que ser crucificado. Agora, as pessoas têm que arcar com o peso daquilo que fazem. Né? Da próxima vez, se essas pessoas quiserem ser notáveis, e digo isso pra alguns supostos intelectuais da suposta direita que andam dizendo bobagem por aí, se essas pessoas quiserem ser notáveis, por que elas não declamam Camões? Hum? Declamam Cecília Meirelles? Que tal? Carlos Drummond de Andrade? Você quer exercer sua individualidade? Faz o seguinte, faz um vídeo exaltando a tolerância. Faz um vídeo exaltando a inteligência. Faz um vídeo exaltando a divergência. Faz um vídeo exaltando a pluralidade. Por que que a liberdade de expressão há de estar associada à ideia da discriminação? Não! A liberdade de expressão é parente, é irmã gêmea, é da mesma matriz da tolerância, não ao contrário. Queria usar a liberdade de expressão para discriminar, para enxovalhar, para humilhar. Isso é de uma estupidez que eu diria única. Não, eu aceito o debate, vamos para o debate. Vamos para o debate. Não! Vocês não estão enfrentando uma tese de esquerda, vocês estão enfrentando uma tese da civilização contra a barbárie. É isso, é disso que se trata. É disso que se trata. Liberdade de expressão é irmã gêmea da tolerância, não da intolerância. Hashtag pronto, falei. O É da Coisa na Band News FM.